Mica Como avete saputo? Mica Ski Vieni Vieni Si 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 It's not the cowboys that I'm missing anymore That problem was already old in 94 Don't be offended, this might seem a little wrong Where have all the gay guys gone? Devo dire uma coisa, infatti, é muito difícil cantar na rua Cada vez 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 Cada vez